Eu quero falar como alguém que há 46 anos participa da vida pública do Paraná, que tem a obrigação de conhecer tudo e todos e não pode se omitir. No segundo turno em que disputam dois ex-governadores, que eu me acostumei a ver fazendo campanha no mesmo palanque. Por isso não vou comparar obras nem programas. O que eu quero é comparar temperamentos e comportamentos. Eu quero ver a diferença. Enquanto Álvaro aproxima as pessoas, o Requião costuma afastá-las. Enquanto Álvaro respeita as pessoas, o Requião tem por hábito ofendê-las com as suas piadas de mau gosto. Em resumo, enquanto Álvaro une, o Requião desune. Ora, vocês sabem que passamos por uma grande crise. E o Paraná nunca precisou de tanta união. Por isso pensei bem e decidi. Sem qualquer dúvida, voto 12, voto Álvaro Dias. E tomamos uma decisão. Eu e os meus companheiros, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças empresariais, classistas, trabalhadores, decidimos pelo melhor. Decidimos por Álvaro Dias. Eu conheço muito bem os dois candidatos. E sem dúvida alguma, Álvaro Dias é muito mais competente, honesto, trabalhador, amigo, companheiro. Álvaro Dias, comparando os dois governos, sem dúvida alguma, foi um governo muitas vezes melhor do que o do seu concorrente. E mais, ele respeita as pessoas. E mais ainda, ele é cristão. É isso, gente. Eu decidi, e o Paraná está decidindo pelo melhor. O melhor para o Paraná é Álvaro Dias, o 12. A gratidão é a melhor expressão do coração. E eu quero agradecer aos quase um milhão de votos, de pessoas como você, que acreditaram em minhas ideias. Aprendi também que o voto deve ser traduzido em responsabilidade e deixar claro o que somos, o que queremos, e a fé pelo nosso futuro comum. Por isso, como homem público, não posso deixar de fazer minha escolha baseado nos princípios da política de respeito, de propostas, de competência e honestidade. Neste segundo turno, meu voto, minha escolha, é Álvaro Dias, governador. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você que fez com que eu fosse o deputado mais jovem e o deputado mais votado da história do Paraná. Muito obrigado. E o meu desafio é preparar um Paraná para o futuro. E é pensando dessa maneira que eu escolhi um governador que também pensa no futuro, que também pensa na gente. E é por isso que eu estou com o Álvaro Dias. Porque o Álvaro Dias é ousado, é equilibrado, é respeitado por este país inteiro. E é por isso que eu peço o seu voto. Vamos juntos, de Álvaro Dias.